Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa oitava aula da série do projeto da tubulação. Então vamos iniciar aqui a nossa próxima sequência de peças que a gente vai fazer. Então eu já estou com o nosso projeto aqui. Na última aula a gente concluiu a peça 029 e agora nós vamos fazer a peça 030, que é esta peça aqui. Então se vocês perceberem a vista isométrica dela, deixa eu só abrir aqui esse chumbador para ele voltar ao normal. Então se vocês perceberem aqui a vista isométrica da peça 029 é a mesma da peça 030. Então a gente vai copiar a 029, vamos modificar ela e salvar como 030, tá bem? Então antes da gente iniciar aqui eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Para que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Peço também que além de se inscrever e ativar o sininho para você ficar por dentro aqui de tudo que eu postar no canal, deixe o seu like em todo vídeo que você gostar, que isso é muito, mas muito importante para mim, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para acessar essas duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguirem e me curtir. Tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho, é só entrar lá. Então pessoal, vamos lá. Vou abrir aqui a peça 030 na pasta de peças de referência e vou abrir a 030. Então a 030, ela é esta peça aqui, a vista isométrica dela vai ser exatamente assim. Então essa aqui, deixa eu mostrar para vocês, é ela. Essa aqui é a peça 030. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos aqui na pasta do nosso projeto PMTB, botão direito em cima da 029, copiar, botão direito, colar, botão direito em cima da cópia, renomear, e 030. Vamos colocar aqui 030 e vamos abrir a 030 que a gente acabou de copiar. Então aqui está ela, ela é exatamente igual a nossa 029, porque a gente fez uma cópia, mas agora nós vamos modificar ela. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, a primeira coisa, vamos excluir esse recurso aqui de cima, botão direito, excluir. Eu vou excluir ele, por quê? Porque lá vai dar problema, então é só se eu, como a nossa peça 030 ela é menor, vai dar problema, então é só se eu excluir aqui, tá? Depois a gente faz um novo. Então, bom, vamos ver aqui. Primeira coisa é a altura, vamos ver que altura tem a nossa peça. 276, então vamos vir aqui na nossa 030, dois cliques aqui em cima, pode ser esse esboço aqui, esse sketch 2 no meu caso, dois cliques, e vai aparecer essa cota aqui de 220, então dois cliques aqui, 276. Então vai ser a primeira coisa e venho aqui em reconstruir, já arrumou aqui o comprimento. Aqui podem dar dois cliques nessa peça também, está 220, então dois cliques aqui, 276. 276, dêem em enter, dois cliques aqui, 276, dêem em enter, e venham aqui em reconstruir, e já ajustou também, tá? Então, essa cantoneira que é usada nessa peça é a mesma que é usada ali, é uma cantoneira de 2,5. Então a gente não precisa mexer em nada com relação a isso. Então o que a gente tem que mudar, por exemplo, é a largura. A largura dela, 210, vamos ver quanto tem a nossa peça lá. 279 ela tem, então vou fechar aqui, vou dar dois cliques e vou tirar aqui, 279, vou dar dois cliques, vou colocar 210. E vou vir aqui em reconstruir, e ele já diminuiu ela aqui. Então agora, deixa eu só me certificar aqui que era 210, 210. Então vamos ver o comprimento dela. O comprimento, 800. Então vamos vir aqui, dois cliques em cima dela, esse 1500 que está, 800. Vamos colocar, e vir aqui em reconstruir. E agora nós vamos editar esse plano aqui, lembram dos planos que a gente criou lá para criar a nossa peça aqui? Então essa aqui, ó, essa aqui nós vamos colocar a distância dela, 368,5. Então vou vir aqui, vou medir daqui até aqui. E é esse plano aqui, ó. Esse plano 6, selecionem ele, venham aqui em editar recursos. Está 718,5. Vamos colocar 368,5. E bem ok. Pronto, ela já veio para cá, ó. Então deixa eu só me certificar que era 368,5. 368,5. E a outro, o outro plano, a distância dele vai ser 374,85. Então esse plano 3 aqui, selecionem ele, editar recurso, 374,85. Dêem enter e podem confirmar. E pronto, pessoal, ó. Já trouxe para cá, estão vendo como é fácil, ó. Então orientação de vista, isométrica. Bom, então agora, o que a gente vai fazer, eu vou vir aqui e vamos fazer os nossos, a furação aqui. Então o furo tem diâmetro de 11 milímetros e a distância de uma ao outro é 140, 140, 140 e 685,27. Então vamos lá. Selecionem essa face aqui, venham em esboço. Aparecendo a tecla espaço e coloquem aqui, ó. Normal A. Então agora peguem aqui a ferramenta retângulo central, selecionem aqui na origem, dêem um clique e arrastem para cá. E coloquem aqui para construção, ok, dimensão inteligente. Vamos colocar aqui 140. E agora eu vou só retornar lá para ver quanto era a dimensão, porque era uma dimensão quebrada. Se não me engano é 685,27. É isso aí, ó. 685,27. Então vou voltar lá. Esboço, dimensão inteligente. Selecionei essa linha aqui, 685,27. Ok. Agora, deixa eu ver aqui qual é a distância deste furo para cá. Então ele fica a distância X, 216. Então vamos lá. Venham aqui, peguem a ferramenta em esboço, a ferramenta círculo. Façam um círculo aqui, um aqui. Um aqui e um aqui. Pressionem ESC. Agora pressionem CTRL, mantenho o CTRL pressionado. Seleciono este círculo, este aqui, este e este. Coloquem igual, ok, dimensão inteligente. E vamos colocar 11. Pressionem ESC. Agora pressionem CTRL, mantenho o CTRL pressionado. Seleciono este aqui, este aqui. Coloquem horizontal, ok. Dimensão inteligente. Selecionei aqui. Aqui vou colocar 216. Agora eu vou vir aqui e pegar a ferramenta linha de centro. E na origem aqui, alinhada com ela, vou fazer um clique aqui. ESC, agora pressionar CTRL, mantenho o pressionado. Selecionado. Selecionei esta linha, a origem, colocar ponto médio, ok. E vou arrastar para cá. Pressionei aqui, pressionei CTRL, selecionei esta linha. Posso colocar ponto médio. Ou melhor, podem colocar ponto médio ou coincidente. Tanto faz. Então, agora venho aqui, espelhar entidades. Entidades a espelhar. Vamos selecionar estes furos aqui. E agora, em espelhar em relação a, selecionei esta linha aqui e dêem ok que ele já espelhou para cá. Então, orientação de vista, isométrica, recursos, corte e estrudado. E vamos colocar passante aqui e dêem ok. E pronto, pessoal. Está aqui a nossa peça. Então, finalizamos ela. Podem salvar. E está aqui a nossa 030. Bom, esta aqui eu utilizei como referência. Finalizamos ela aqui. Eu vou vir aqui na área de trabalho, na pasta de peças de referência que eu estou utilizando. E vou excluir a 030 e já vou abrir a 031. A 031, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é esta peça aqui. Se vocês perceberem, ela é exatamente igual a 030. A 031 é esta aqui. Ela é extremamente igual a 030. Porém, o que muda nela aqui é a vista isométrica. Então, se vocês observarem, eu sempre procuro levar isso muito a sério. E é um capricho meu e eu quero transmitir isso para vocês. Porque é extremamente importante a gente cuidar das listas isométricas que a gente faz das nossas peças. Então, a 030 e a 031, elas estão com a vista isométrica aqui iguais. Então, a 030 e, aliás, a 029 e a 030, elas têm a mesma vista isométrica. Porém, se eu copiar a 029, a 030 e salvar como 031, eu vou ter que modificar a vista dela. É o que a gente vai tentar fazer. Se der muito problema, eu vou mostrar para vocês uma outra forma que dá para a gente fazer também. Tá certo? Então, olha só. Para a gente não precisar modelar tudo novamente a nossa peça, que é bem trabalhosa para modelar essa peça aqui. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Vamos aqui na área de trabalho, na nossa pasta do nosso projeto. Botão direito em cima da 030. Copiar. Botão direito aqui. Colar. Botão direito em cima da cópia. Renomear. E vamos colocar aqui 031. E abram a 031. Então, aqui está ela. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer. Podem pegar este corte aqui e excluir ele. Botão direito, excluir. E agora, pessoal, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu não sei. Sinceramente, eu não sei se vai dar certo. Pode ser que dê muitos problemas. Vamos torcer para que não. Mas nós vamos inverter essa nossa peça aqui. Então, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar este sketch aqui. Venham aqui em editar esboço. E agora, selecionei esta linha aqui. E ele tem aqui uma setinha. Estão vendo ali? Bem pequenininha. Que é ângulo de Z. E deletem ela. Podem deletar. Então, agora eu vou selecionar esta linha aqui. E vou colocar ao longo de X. Ó, inverti ela. Estão vendo? Inverti o lado dela. Selecionei e coloquei ao longo de X. Vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer. Dei dois Ctrl Z para voltar. Selecionei esta linha aqui. E vai ter nela aqui. Um X ali. Um quadradinho ali escrito ao longo de Z. Selecionei ele. Deletei. Agora, selecionei esta linha aqui com o botão esquerdo. E vou colocar aqui ao longo de X. Que eu quero que ela fique ao longo do X aqui. Ao longo de X. Ok. E agora eu vou vir aqui e reconstruir. Então, ó. Não falei para vocês que ia dar um monte de problema aqui, ó. Então, no fim, não deu muito certo o que a gente fez. Porque ele perde todas as referências. E dá um monte de problema. Então, o que a gente vai fazer? Deem Ctrl Z aí. Podem voltar. Voltem ao normal aqui. Deixem ela assim como ela está. Olha só o que vocês vão fazer. A primeira coisa que nós vamos fazer. É ajustar as medidas dela. Tá? Então, esta aqui é a 031. Primeira coisa aqui. Vamos ajustar as medidas. Então, a largura dela. Na verdade, antes disso, voltem aqui. Dei mais um Ctrl Z para ele voltar. Dei dois Ctrl Z. Voltei para ele voltar com essa furação aqui. Porque a gente pode utilizar ela. Tá? Então, vamos aqui, ó. Não precisa a gente fazer essa furação de novo. Então, vou vir aqui e vou medir ela. Então, a largura da minha peça é 337. Então, a primeira coisa que nós vamos vir aqui. Dois cliques nela. O 210, vou colocar 337. Provavelmente vai dar erro ali no nosso corte. Ele não vai cortar nada. Ó, já deu erro lá. Mas não tem problema. Deixem assim. Então, agora o comprimento. 1049. Então, vamos lá. Dois cliques nela. Esse 800, vou colocar 1049. E vou reconstruir aqui. Agora, vou vir aqui. E vou colocar ela aqui nessa vista. Para eu ficar igual a nossa. Para a gente conseguir enxergar aqui. Então, essa distância aqui é 493. Então, este plano aqui, ó. Que é o plano 6. No meu caso, vou vir aqui. Editar recurso. Vou colocar 493. Entra, ok. Coloquei ele aqui. O outro agora. Deixa eu medir lá. O outro plano, que seria esse aqui, ó. Dessa face aqui. Vou medir aqui e aqui. E vou colocar 499.35. Então, este plano 3. Editar. 499.35. Ok. E pronto, ó. Ajustamos aqui. Vou colocar na vista isométrica. Então, agora, pessoal. Deixa eu ver a altura aqui. Então, ajustamos ali. Vamos ver agora a altura dela. Então, a altura aqui. 152. Então, vamos lá. Dois cliques aqui. E esses 276, eu vou colocar 152. Aqui, dois cliques, 276. Eu vou colocar 152. E aqui também, dois cliques, 152. E agora, reconstruir. Pronto. Já arrumamos aqui. Então, agora o que a gente vai fazer é arrumar a furação. Então, a distância daqui é... Distância de centro. Deixa eu ver aqui. 267. Então, vamos lá. Vamos vir aqui na nossa peça. Botão direito aqui em cima do corte. E esse 140, eu vou colocar 267. Pronto. Agora, já não vai dar mais erro. Tá. Deixa eu voltar aqui. Agora, a distância total dele daqui. Aqui. 915,59. Então, vamos vir aqui. Essa cota aqui. 915,59. Ok. E agora, vamos ver a outra aqui. Deixa eu só ver que diâmetro é esse furo. Diâmetro de 17. Tem que mudar o diâmetro. Então, agora daqui para cá, tem 318. Então, esse 216 vai ser 318. E o diâmetro de 11 aqui, nós vamos colocar 17. E vamos aqui em reconstruir e pronto. Já não tem mais erro. Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer... Se vocês observarem lá, a vista isométrica da nossa peça é esta vista aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É esta vista aqui. Deixa eu colocar ela na vista certa. É assim. Essa aqui é a vista isométrica da zero. Essa aqui é que eu estou utilizando como referência. Então, essa aqui... Essa aqui é que eu estou utilizando como referência. Essa aqui é a vista isométrica. Então, a vista isométrica da nossa peça tem que ficar assim. Ok? Então, se vocês observarem na vista isométrica atual dela... Nós vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a vista atual da nossa peça. Vamos vir aqui em inserir recursos e mover barra copiar. E aqui em corpos a mover, eu vou selecionar todos esses corpos aqui. Só arrastei para cá. Ou melhor, deixa eu excluir aqui, limpar seleções. Vou selecionar um por um para vocês verem. Corpos a mover, selecionei aqui, 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 aqui. Vou selecionar todas essas peças. E agora, eu vou vir aqui em transladar barra girar. E nós vamos colocar aqui uma rotação em relação ao eixo Y. Aqui, venho em girar. Transladar barra girar. E aqui em girar, vocês cliquem aqui nessa seta. Então, nós vamos girar ela em torno do eixo Y. Então, olha o que eu vou fazer. Vou vir aqui e vou aumentar aqui. Aqui, aliás, aqui embaixo do Y. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Coloquem aqui 90 graus. E olha só o que eu fiz, pessoal. Coloquei 90 aqui, que ele vai girar em torno do eixo Y. Que é esse eixo aqui, 90 graus. E vou dar OK. E olha só o que aconteceu. Eu girei a vista, transformei a vista isométrica na nossa peça. Então, aqui vai uma dica interessante para vocês. Muita gente não sabe como fazer isso aqui. Isso aqui não é gambiarra, tá, pessoal? O que acontece? Se a gente quiser vir aqui, a gente consegue editar qualquer cota da nossa peça. Se eu suprimir aqui, ele vai voltar para a vista isométrica de antes. Então, eu consigo editar as cotas e depois botão direito aqui, cancelar supressão. Que ele vai mostrar aqui para nós novamente a vista isométrica. Entenderam o que eu fiz? Eu girei a nossa peça. Foi isso que eu fiz. Então, o que acontece? Para a gente não precisar fazer novamente a nossa peça toda novamente, nesse caso aqui, como ela é uma peça difícil, eu quero deixar bem claro isso. Isso aqui não é uma coisa usual que eu uso muito, pessoal. Não costumo utilizar muito isso aqui, essa ferramenta aqui. Mas, como essa peça aqui é uma peça chata da gente fazer, é uma peça demorada, tem bastante coisa. Vocês viram lá que a gente levou uma aula inteira para fazer, mais de uma aula inteira para fazer a 0,29. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz para girar ela. Para a gente não precisar fazer tudo novamente, entenderam? Para a gente deixar a nossa vista isométrica correta lá, tá bem? Então, a gente pega e gira ela e essa aqui fica a vista isométrica dela. Quando é uma peça simples, eu não faço aqui. Eu modelo ela toda novamente, conforme vocês já viram em todas as séries, todas as peças que eu faço aqui. Por exemplo, as peças de tubulação que a gente desenhou os tubos, eu não usei essa ferramenta em peça nenhuma. Eu peguei e desenhei novamente, copiei, mudei os planos e fiz tudo certo lá. Isso aqui, eu aconselho a vocês a utilizarem quando for uma peça muito complicada de fazer. Então, para eu fazer tudo novamente aqui, ela é uma peça cheia de detalhe, cheia de coisa para fazer. A gente levou mais de uma aula para fazer a 0,29, a gente foi copiando ela. Então, por isso que eu usei essa ferramenta aqui nesta peça, que é uma peça mais difícil. Mas, repito, não utilizem isso aqui quando for peça simples, tá? Porque daí sim eu considero uma gambiarra. Como é uma peça complexa aqui, a gente utiliza ela. Mas quando é uma peça mais simples, não tem por que utilizar isso aqui, pessoal. Eu não costumo utilizar essa ferramenta. Utilizei aqui para mostrar para vocês como é que se utiliza ela em uma peça mais chata de fazer. Porque se perde bastante tempo para fazer essa peça aqui, tá bem? Então, é isso que vocês têm que saber. Quando é uma peça mais complicada, nesse caso aqui, que geralmente o componente estrutural é bem chato de fazer, utilizem uma ferramenta sim. Mas quando é uma peça mais simples, não utilizem, pessoal. Não utilizem, façam ela certinha ali, tá bem? Então, olha só. Podem salvar aqui a 0,31. E não que isso aqui não seja certo, pessoal. Fazer isso aqui é uma ferramenta que SolidWorks tem e a gente utiliza ela, tá? Mas, eu, nos projetos que eu faço, é muito raro eu utilizar essa ferramenta aqui. Eu utilizo mais ela quando eu coloco uma peça dentro de outra peça. Então, mais para frente aqui no canal, até faço um vídeo falando disso para vocês. Mas, então, tirem assim como base. Para eu não modelar tudo novamente aqui para vocês, eu utilizei essa ferramenta aqui, tá bem? Então, eu vou salvar aqui e vou fechar. Então, a 0,31, concluímos ela. Vou fechar aqui. Então, finalizando aqui. Deixa eu só abrir a 0,31 para ver uma coisa, pessoal. Ok, está aqui, certo? Essa aqui, ó. Foi a que eu utilizei como referência. Deixa eu só abrir ela para ver uma coisa aqui. Ok. Então, olha só. Deixa eu vir aqui na área de trabalho. Na peça de referência. Vou excluir a 0,31. E já vou abrir a 0,32. Vamos para a nossa próxima peça. Então, a 0,32 é essa peça aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês onde é que tem uma 0,32. Para vocês verem aqui. Agora, a gente vai começar a fazer as partes da suportação, que é a grapa aqui. Então, essa aqui é a 0,32. Estão vendo ela aqui, ó? Essa aqui é a 0,32. Ela faz parte da nossa grapa aqui. Mais para frente, nas montagens, eu explico como é que isso aqui funciona. É uma coisa muito utilizada e muito útil, pessoal. Isso aqui, então, é mais um aprendizado que eu quero trazer nessa série para vocês aqui. Para vocês verem. Olha que bacana essa suportação aqui, ó. Isso aqui é extremamente fácil de montar em campo. Então, a gente, quando projeta, quando faz o projeto mecânico, a gente tem que pensar também na facilidade de instalação, tá? Então, digamos que tivesse um tempo rápido para fazer essa instalação lá. Se tivesse um final de semana, que acontece muito dentro das empresas, a gente tem, sei lá, dois dias para fazer uma instalação lá. Então, tem que ser uma coisa fácil. Não precisa estar furando viga, fazendo isso, soldando. Não. Chega lá com esse suporte pronto, fabrica ele na empresa, leva para a empresa terceirizada que vai prestar o serviço e monta ele lá. Tá bem? Então, olha só. Essa aqui é a 032 e é exatamente essa vista aqui que vai ser a vista isométrica dela. Essa aqui. Então, se a gente olhar aqui, ela já está na vista isométrica certa. Então, vamos vir aqui em novo. Dois cliques em peça. Selecionei o plano superior. E venho aqui em esboço. Então, o certifico de vocês está assim como o meu. Peguem aqui a ferramenta retângulo central. Deem um clique aqui. Pressionem ESC. Agora, peguem aqui a ferramenta linha de centro. Um clique aqui. Aqui. Pressionem ESC. Agora, peguem novamente linha de centro. Façam isso aqui. Selecionei aqui. Aqui. Pressionem ESC. Agora, pressionei em contra. Selecionei esta linha. Esta extremidade aqui. Coloque em ponto médio. Ok. Então, agora. Ferramenta círculo. Façam um círculo aqui. Um aqui. Pressionem ESC. Agora, pressionei em contra. Mantenha o contra pressionado. Selecionei esta aqui. Esta aqui. Igual. Ok. Então, vou colocar agora. Começar a colocar as dimensões. Então, aqui é. 110 por 200. Então, vou vir aqui. Esboço. Dimensão inteligente. 110. 200. Então, vou vir aqui agora. Vou medir o furo. O diâmetro dele é 19. E a distância aqui é 140. E para cá. Eu vou pegar da origem aqui. Eu vou pegar daqui. 35. 35. 140. Então, vamos lá. Esboço. Dimensão inteligente. 35. 19. E aqui, entre um e outro. 140. E a espessura dela, pessoal. Vamos ver aqui. 12.7. Meia polegada. É uma chapa de meia polegada. Então, é chapa metálica. Flange de base. Eu vou colocar aqui na espessura. 12,7. Ok. Orientação de vista. Isométrica. Botão direito aqui no material. A ISO 1020. Deixa eu ver, pessoal. Qual é essa cor aqui, tá? É... 255. 202. 8. Então, aqui. Botão direito em cima de peça 1. Vou vir aqui. 255. 202. 8. Então, aqui. Plano frontal. Exibir. Podem deixar ele exibindo aqui. Vamos salvar a nossa peça. Vamos vir aqui na área de trabalho. Na nossa pasta PMTB001. E vamos selecionar aqui, ó. Selecionem a 031. Só para a gente pegar o código. E salvem ela como 032. Substitua aqui o 1 por 2. E podem salvar. E pronto, pessoal. Finalizamos aqui a 032. Vou vir aqui na área de trabalho. Aqui estão as peças de referência. Vou excluir ela. E já vou para a 033. Então, a 033. Provavelmente ela é esta peça aqui. A 033 é uma barra de, vamos ver aqui, meia polegada. Uma barra redonda de meia polegada que é cortada e é soldada aqui. Ela é soldada aqui nessa peça de cima fazendo a grapa. Quando a gente aperta o parafuso, essa chapa aqui é pressionada contra a face aqui. Então, ela prende aqui, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito útil e eu utilizo muito na indústria nos meus projetos que eu faço para outras empresas. Entenderam? Então, projeto para tubulação, para suportação, muita suportação. Utilizo isso aqui. Estrutura metálica. Se vocês observarem quem fez a série da estrutura metálica, que foi a última série que a gente fez aqui, vocês vão ver que eu utilizo muito grapa. Então, lá tem bastante grapa e vocês podem acompanhar a série lá que vocês vão ver. Então, vamos ver aqui. Deixa eu medir aqui. É uma barra de meia polegada e o comprimento dela é 200. Então, vamos lá. Vamos aqui em novo. Dois cliques em peça. Vou selecionar o plano frontal, botão esquerdo e esboço. Vou vir aqui na perramenta círculo. Pressionar ESC. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui 12,7. Recurso, ressalto base. Vou colocar aqui plano médio e vou colocar 200. Por que eu vou colocar plano médio aqui? Porque vai metade para lá e metade para cá. Se eu der ok aqui, eu não preciso criar um plano pessoal aqui. Eu posso usar o plano frontal como plano médio dela, para a gente fazer nossos posicionamentos lá. Então, olha só. Utilizei aqui o plano frontal. Estão vendo? Vou vir aqui, exibir e vou diminuir o tamanho dele. O material dessa barra aqui, posso vir aqui no botão direito em material. E eu vou colocar a ISO 1020. Embora a maioria delas a gente conta com a STMA36. Ok? Então, vamos colocar aqui no botão direito a STMA36. Se a gente olhar no catálogo, geralmente o material dessas barras aqui, ele está entre um STMA36, um 1020 ou um aço pessoal de menor quantidade de carbono. Um aço 1010, um aço 1008, mas vamos colocar aqui o STMA36, que ele chega mais perto, o limite de escoamento do material que é feito aqui, que é o aço. Torna um aço carbono aí, um aço 1010 mais ou menos, tá bem? Então, botão direito aqui em cima da peça 2, colar a aparência. Por que? Ele vai colar o amarelo da última peça que a gente fez. O Solidworks funciona assim. Então, pode selecionar aqui também o plano superior, exibir e vamos só ajustar o tamanho dele aqui. E podem salvar. Vamos vir aqui na nossa pasta, na área de trabalho, seleciona a peça 032 e vamos salvar ela como 033. E podem salvar. Então, pronto pessoal, finalizamos aqui a 033. Então, essa aqui foi a peça 033. Então, olha só pessoal, já estamos chegando aqui a 30 minutos. Deixa eu excluir a 033 aqui, já estamos quase concluindo aqui as nossas peças. Vocês estão vendo, nessa série aqui de tubulação, as peças são simples de modelar. O legal depois, que eu acho mais interessante, vai ser na hora das montagens pessoal. Vocês vão ver como vai ser legal montar aqui esse projeto, tá bem? Então, último recado, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Peço também que se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acessar as duas redes. É só vocês entrarem lá, me seguirem e me curtir. Tem também o meu site. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então tá pessoal, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.